Mensagem para um dia melhor Outro dia acabei atendendo em minha sala uma família muito humilde Papai, mamãe, um menino com olhos brilhantes e uma inquietude normal para a sua idade Sempre perguntando sobre tudo, pra que serve isso, pra que serve aquilo Tomado pela curiosidade típica de quem tem sede de aprender Então eu perguntei a ele a sua idade e ele me disse Tio, eu tenho 5 anos Então me lembrei que sempre costumo guardar em minha gaveta algumas barrinhas de cereal com chocolate Para os dias que acabo trabalhando até mais tarde, o trabalho me prende no escritório Perguntei então a ele se ele gostava e me respondeu positivamente Então eu lhe ofereci uma delas O menino se recostou na parede, na parede da minha sala e abriu o presente eufórico Eu pude ver no seu sorriso que aquele era um momento ímpar pra ele Não era uma coisa que se via todos os dias Ele não tinha isso Não era habitual ter algo tão gostoso pra comer E suas palavras de agradecimento, a sua expressão de felicidade demonstravam isso pra gente Porém, quando chegou a metade da barra, subitamente parou de comer Sem que alguém lhe tivesse dito alguma palavra sequer Ele embrulhou o restante e foi guardando no pequeno bolso da calça muito simples que ele vestia Logo me veio uma curiosidade no porquê daquele gesto Pensei que talvez estivesse querendo prolongar aquele momento de prazer com aquele doce Comendo a outra metade em casa Mais tarde, de qualquer forma, não me contive e acabei perguntando Sem saber o que aprenderia naquele momento na minha sala, no meu trabalho Naquela tarde de segunda-feira, uma lição de vida de um menino de cinco anos Simplesmente me arrebatou Quando eu indaguei Ele me fitou com seus pequenos olhos negros e com orgulho respondeu Tio, é que eu vou levar essa outra metade pro meu irmãozinho que está na creche Pra que ele tenha também o que comer quando chegar em casa São gestos pequenos que a gente vê no nosso cotidiano que transformam a vida, é ou não é? A grandeza do gesto A espontaneidade A certeza de estar fazendo a coisa correta A consciência da importância da partilha, da solidariedade A demonstração de amor pelo irmãozinho ausente Me fizeram pensar, me fizeram entender o quanto isso está fazendo falta nos dias de hoje pra todos nós Esse menino com alma de gigante é o exemplo vivo e incontestável de que tudo tem jeito na vida da gente E não precisamos de muito para mudar o mundo que aí está E a valorização da vida deve ser resgatada E precisamos dar valor a gestos simples Gestos simples mas significativos e aprendamos então com esses gestos A gente acaba aprendendo, claro E a simplicidade, a inocência de uma criança pode nos ensinar muito Uma criança de 5 anos Podia ter devorado aquela barra Mas não, preferiu guardar para compartilhar com seu irmãozinho Pois é Essa criança nos ensina muito E talvez assim possamos realmente ter um futuro melhor Com pequenos gestos que mudam as coisas E mudam as pessoas E faz com que as pessoas acabem se respeitando e dividindo com os demais Aquilo que tem Aquilo que talvez nem lhes faça falta Pense nisso Hoje é um dia especial para que você faça A solidariedade acontecer Um bom dia pra você Uma ótima sexta-feira junto com a Capital FM A rádio número 1 do seu coração Do nosso 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 coração